A Lucinda Cabreira E mais prejeira do café da Marcelina Mais formosa e mais prejeira do café da Marcelina De maneira graciosa, sob um lindo penteado De maneira graciosa, sob um lindo penteado Trazia sempre uma roça, cor-de-rosa avermelhada Trazia sempre uma roça, cor-de-rosa avermelhada Eu vivia feitiçado por aquela feiticeira Que airosamente ligeira servia de mesa em mesa Tinha afeições de princesa A Lucinda Cabreira Tinha afeições de princesa A Lucinda Cabreira Primento pela brancura Do seu avental de sonho Primento pela brancura Do seu avental de flor Realça a velha amedrura Encantadora dos olhos Criança a velha amedrura Encantadora dos olhos Em desgostos Em desgostos Meio a brancos Tivera dedos de mim E apesar de libertina Orgulhosa e perturbante No velho café cantante Era a moça mais latina No velho café cantante Era a moça mais latina Os mariavas em tibóia E ainda baixa num sal Os mariavas em tibóia E ainda baixa num sal Os mariavas em tibóia Era mais linda das joias Ao café do bairro alto Era mais linda das joias Os mariavas em tibóia Ao café do bairro alto Saca madeira Que exalto De tão similar madeira Era armada com a cegueira E que era a palavra Amor E que é E para mim Era a mulher Mais formosa E mais brejeira E para mim Era a mulher Mais famosa E mais brejeira Uma noite de que Uma noite de fim do dia Numa noite De fim do dia Em que certo cantador Cantava ao som do vier Cantigas feitas de amor Cantava ao som do vier Cantigas feitas de amor Um cigão alfinador, de três tronzeada e filha, por afortunada sina, a Lucinda conquistou e para sempre a levou do café da Marcelina. E para sempre a levou do café da Marcelina.